Vamos todo mundo colocar o Nick? O Nick, o Nick Baum? O Nick Baum. Tá, então calma aí, vamos criar um clã, velho. Vamos fazer um clã de... Nome de espécies de abelha. Eu sou a abelha europeia. Você tinha que ser a gigante, né? A gigante? É verdade. Guys, por favor, eu gostaria que todos colocassem foto referente à abelha correta, tá, guys? Ah, então eu vou mudar a minha, guys. Eu vou pegar a abelha preta asiática anã. E eu quero que quando vocês se comuniquem comigo, vocês, por favor, usem meu Nick inteiro. Mamangava, a picadura dela dói horrores. Ah, é por isso que ele escolheu, então. Guys, ó, ó, ó como eu tô me hidratando, guys. Entendeu? Projeto Renato Bonito 2022. Guys, nós somos um clã de abelhas, guys. É importante que quando a gente for se comunicar com o inimigo, a gente só escreva... A gente pode fazer assim, guys, vamos fazer colméia onde, tá ligado? Vamos fazer uma pesquisa aqui de como é que tá o mercado de mel. Como está o mercado do mel? Esse mercado está avaliado em 360 milhões de dólares, cara, com o número de apicultores tendo aumentado 4,5% nos últimos 10 anos. Segundo estimativas aí da Confederação Brasileira de Apicultura, o mercado apícola brasileiro possui alto potencial de crescimento e encontra-se em fase de ascensão, guys. Caralho. Eu vou B, bzzz. A abelha mamanga. Ai, fundou. Fundou, bzzz. Vamos! Bzzz. Fudeu, 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 gajo. Meu, meu, dois, três fundos. Tirou o mel. Bzzz, bzzz, três. Calma. Bzzz. Entrou um rampa, um rampa. Ai, guys, fudeu, velho. Vamo, africana. Vamo. Você sabe que você foi construída no ódio. Vamo! Vamo lembrar que você deu vários, você deu muito problema em Nova York, velho, por conta do... Ai. Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Que que é isso aí, guys? Isso é o pessoal que não gosta de abelhas, mano. Dois varandas, três varandas. C4. Tem que dominar um espaço. Ou fundo, psss. Ou... Vamo... P*****. P*****, a smoke dos caras foi muito desgraçada pra mim, Shalda. P*****. P*****. P*****, p*****. Não, vai tranquilo. Não. A vossa casinha. Tá, Térgio. Vossa casinha. Eu matei um Térgio. Bom demais, guys! Nossa colmeia tá em festa, filha da puta! Guys, tem como vocês avaliarem qual que é a amizade entre as abelhas? Não dá, velho. Mamangava não dá pra mim, cara. Eu não consigo, eu acho engraçado o nome, cara. Eu não consigo falar sem rir, velho. Ela é resistente. Mamangava. Tem um no meio. Tem meio varanda. Os dois, tá os dois, tá os dois. Vem aqui, ó, Márcio. Vem. Nossa, que desnecessário você, velho. Vem cá, por favor. Felipino. Tem a cadena do bomba, Renato. Eu quero matar de scout. Ai, cara, eu errei o primeiro tiro, guys. Ai, bosta! Ai, tem um no mais, não creio, com erros. Guys, baranda, tem um no mais. Um no mais. Descobarro. Tem um no... Tem uma direitinha ali no mamangava. D4 não é gorda ali. Boa, mamangava! Ai, caralho, velho. Mano, alguém procura pra mim, velho. Da onde que é natural as abelhas mamangava, velho? Porque eu preciso fazer um vídeo sobre isso. Tem uma gamba. Mamá, desce ne... Desce do jeito de... Mamá, te baiô. Ai, eu tô com saudade. Vem pro papai. Ai, desgraçado, eu tava falando com você, velho. É, mais uma, não. Ai, alpinou, né, velho. Passou a varanda, passou a varanda. Nossa, eu fui humilhado. Acho que ele vai descer pelo meio, galera. Você acha que o cara vai chegar um... Toma, seu moleque! Um VARIO! Você acha que os caras estão dentro do bombe já ou não? Fica aí, a gente tem fundos voltando. Você acha que os caras vão B? Existe a possibilidade deles irem B ou não? Existe. Não, agora não mais. Eu vou pegar desse fundo aqui. Tá, chega uma álgama... Aham, aham. Travei. Estamos aqui mais uma vez com ela, abelha africana, preta asiática, namamanga... Palace de foda-se das Filipinas. É o maior e melhor clã de abelhas que você já viu. Em toda a internet. Temos, trazemos mel de poço, mel de montanha, mel de foda-se coisa e pula... Não vai ter TR, né mano? Não, não vai ter TR. Não precisa abrir Filipinas. Na porta, na porta. Porta. Boa. Acho que é mais um. Boa! Boa! É... Gás, todo mundo agora, por favor, coloca um animal, entendeu? Que você acha legal, entendeu? Não pode manter o mesmo, tem que ser diferente. Já roubei o seu, Renato. Ah, não, qual? Aná. Ah, não, tá bom, tá tranquilo. Pode ser ananá, eu permito, entendeu? Eu permito, sem problema. Nossa, guys, eu tô pronto. Eu sou o rinoceronte branco, velho. Renato, tá em meio já. Meu Deus, velho, tem dois tipos de... Mano, tem muitos cenatos nessa porra. Ai, mano, mano, noventa e oito. Meu Deus do céu. Cara, eu tirei noventa e oito do cara. Tô esmocando na A. Sou meio. Falácio é meu. Tem A, tem A, tem A. Só sou L. Caverna, peguei. Bomba, caverna, avançada. Meio, os dois. Um vai subir liga e o outro também. Em cima de você. Moleque é muito bom. Mas o Renato é melhor. Toma! Todo mundo pala-se aí, só rush. O palacete, o palacete, quando toca, deixa todo mundo fudendo até as pipoca. Que, alô? Que, alô? Engolindo mesmo, engolindo. Pistolita na mão e mete a bala. Jungle, jungle é um bomb, jungle é um bomb, eu acho. Bomb não, bomb não. Bomb não, bomb não. Bomb era amigo. Era amigo. Cabeçola, cabeçola. Cabeçola, 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 caiu. Comeram bomb, gang. Morri. Tá morto, cara. Menos 28, mentira. Laranja, é meu. Tá dando bomb. Nossa, Deus. Ah, 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 ah! Hora que acabar mole, tá? Tá dando bomb. Nossa senhora, saí como? Só ali, ô, tem! É, volts, volts, volts. Make your name, make your name, make your name. Faz teu nome. Vamos, ah! Olha o H.S. Safado 95 nesse critico. Penderido de... Vamos! Vamos, vamos, vamos! Tá, guys, vamos... Valeu, valeu. Vamos tentar a tática 66514B, velho. Vamos se esquadrar então, vai todo mundo ver. Calma, calma. Vai! Oito chubi, oito chubi. Ai, o H.M. perdeu, meu Deus. O H.M. matou. Tá aí, laranja? Tem, 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 tem dois aqui. É, os dois tão lá. Dois ruim. Ali? Vai vir aí, rinoceronte branco. Vai vir aí. Vai vir aí. Não, mano. Eu entrei ali, eu tomei um susto. O cara, se tiver ataque cardíaco, morri. Cara, então ele tentou, ele tentou revivar você, né? Isso é cardíaco, mano. Re, rev, 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 como é que é o nome essa porra? É revivar mesmo? É revivar, existe? Eu não vou pedir de novo. É o que te reviver. Nossa, que estranho. Pega aí, pega aí. Falar reviver. Tá. Tá. Ah, cara, os caras vão ligar o ceboloso, guys. Os caras vão... Ora, agora vai voltar aquele cara com aquelas habilidades impossível, tá ligado? Desgraçado! Vou ter que correr lá, velho, pra fazer o cara se mexer. C4 tá dropada, tá? Não. Na areia. Nossa, velho, que mo... Ele podia estar em todo lugar, velho. Ai, que menino, cara. Vai entrar nessa. Em cima da cabecinha, uns 40. Cabecinha não, desculpa, areia. Pega C4, pega C4. Vai ter um L, o verde. Matou L. Pode colar, que mesmo assim a gente não perde. Filhará. Matou L. A verão? É. Música Fijaos